Fala pessoal, estou aqui no site do Método Crash 10x, quero estar falando aqui com vocês o porquê não funcionou esse robôzinho aqui pra mim. Quero estar passando todos os detalhes aqui, então fique comigo até o final desse vídeo pra vocês entenderem todas as informações que eu tenho aqui pra te falar. E vou falar o porquê não funcionou pra mim, então não sejam iludidos também a esse ponto. Então quero falar aqui pra vocês do que se trata o Método Crash, é um robô de sinais, ele vai te mandar sinais aqui pra vocês sobre o Método Crash, sobre o Crash, a mais nova tecnologia aqui, avançada, como vocês podem estar vendo aqui, falando em análise de jogo da Blazer. Isso mesmo, então você que tem aí, você que está usando a Blazer aí pra estar ganhando dinheiro, é indicado esse método aqui pra vocês. Quero estar passando tudo certinho aqui pra vocês, o que que ele promete, o que que ele faz, o que que ele deixa de fazer. Então, é um robô que vem sendo bastante procurado, ele te promete aqui, então como vocês podem estar vendo, vou te entregar o passo a passo do zero pra você aplicar e obter retorno financeiro com suas jogadas. Então, a cada jogada que você fizer lá no Crash, se você seguir aqui o passo a passo aqui, o segmento, os sinais que é te enviado, você terá retorno. Mas isso é verdade, realmente, então eu vou primeiramente aqui, estar deixando aqui meu depoimento pra vocês. Eu comprei aqui o Método Crash 10x pra estar analisando se ele funciona ou não, e confesso que de cara eu não aplicava nada que era passado, que os sinais que eram enviados, eu não aplicava, eu entrava lá no Crash, na Blazer, e tentava fazer na sorte. Eu sempre tentei fazer na sorte, eu comprei aqui o Método Sob Pressão, então eu decidi estar testando ele, mas na verdade eu não testei. E isso é um dos motivos porque ele não funcionou. Agora você acredite se quiser, a partir do momento que eu coloquei os sinais que é enviado, a partir do momento que eu comecei a utilizar o Método Crash 10x da maneira correta, eu passei a ter resultado dentro da Blazer. Eu quero estar mostrando aqui pra vocês, vou estar mostrando pra vocês aqui depois os meus resultados. É impressionante os sinais aqui, eu não botava fé nos sinais desse cara aqui, o Igor, do Igor Bilsner. Cara, fantástico, realmente funciona, você só precisa seguir o padrão aqui que é enviado. Se você seguir certinho o que é passado aqui pra vocês, os sinais que é passado dentro desse robôzinho aqui pra vocês estarem aplicando dentro da Blazer, cara, vocês vão ter resultado sim. Não cometa esse erro que eu cometi, vocês vão se iludir se vocês irem pela sorte. Não existe sorte, existem sim entradas corretas pra vocês estarem fazendo. Aqui vocês têm suporte, vocês vão estar recebendo vários conteúdos, como pegar os sinais, o gerenciamento de banca, como eu já falei, o suporte, o grupo do Telegram. Cara, é fantástico, não cometa esse erro que eu cometi de não seguir o passo a passo, tentar fazer de qualquer jeito, porque vocês não vão ter resultado realmente. Pra esse robô aqui funcionar, vocês precisam estar seguindo aqui o passo a passo que é ensinado, você precisa estar seguindo corretamente tudo certinho, do jeito que é enviado os sinais, que assim vocês terão resultado realmente. Então esse vídeo aqui é um alerta aqui pra vocês, pra vocês não sair fazendo de qualquer jeito. Vou estar deixando aqui pra vocês esse site aqui, o primeiro comentário desse vídeo aqui, porque esse é um robô também que está sendo bastante procurado, está rolando muita falsificação, é um outro alerta aí que vale a pena vocês ficarem atentos. Não é em qualquer lugar que vocês vão conseguir o acesso original, o acesso oficial aqui do método Crash 10x. É somente pelo site do Igor, que é esse cara aqui, é esse site que eu estou navegando, e é esse site que eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário fixado pra vocês. Espero ter ajudado vocês aí com essa dica aí pra vocês, vamos dizer assim, é uma dica assim, pra vocês seguir tudo certinho, não se apavorar, não cair aí na ganância de querer fazer de qualquer jeito, perder aí o controle emocional e ter resultado aplicando, utilizando os sinais que é enviado aqui no método Crash 10x. Então era mais isso que eu queria estar passando aqui pra vocês.